Vai ser sensacional! Essa aqui é a estrutura do piso do Enio Carro. É uma estrutura de ferro, que vai virar para o seu olexente. E ferro com vidro, vai ter vidro fosco possível, entendeu? Aí é que a gente está fazendo as medições da instalação elétrica. Agora vamos ver o restante ali. O cenário, o pessoal aqui está colando umas borrachas, fazendo os acabamentos, né? Essas são as borrachas do Frizz, que vão colocar o vidro em cima para não quebrar o vidro. Essa parte aqui vai ser a parte da plateia. Está em fase de acabamento ainda. Estamos aprontando ainda. Vai estar atrás da plateia. Vai ficar um cenário legal, tá? Agora a gente está tomando as borrachas. Vai ficar um cenário legal, tá? Agora a gente está tomando as borrachas. Vai ser uma surpresa bem bacana aí para a galera que está em casa, telespectador. Vai ser sensacional. Hás na palma. Um abraço, hein? E aí